Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e hoje aqui estamos na React Zone para ver um pouco mais da DC Fandome. Bora ver finalmente mais um trailer de The Batman, a grande promessa do ano de 2022, que promete aí realmente trazer o grande filme Matt Reeves. Eu acredito mesmo que o Robert Pattinson tenha um talento absurdo e ele tem muitas chances de ser um grande Batman, um grande Bruce Wayne. A gente já viu muitas entrevistas ali que deram a entender que esse será um Bruce Wayne bem conturbado psicologicamente. Recentemente a gente até ficou sabendo que a própria família Wayne não vai ser como nas outras adaptações do cinema, onde eles eram bonzinhos. Agora parece que vai ter uma trama envolvendo a família Wayne também. Eu estou muito ansioso para ver esse futuro nessa linha do tempo do Batman de Matt Reeves. E agora nós vamos ver o novo trailer, o mais novo trailer que acabou de sair da DC Fandome. Então sem mais enrolação, já vou pedir também para você deixar aí o like e se inscrever no canal. Vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop, beleza? Galera, se tiver algum problema no áudio, eu passei por muitos problemas técnicos, tá? Então vamos assistir aqui, eu vou colocar o trailer, vamos reagir juntos. Mas se tiver algum probleminha técnico, me desculpa, realmente hoje foi uma loucura. O que importa é que agora é The Batman, sem mais falação, sem mais jabá, sem mais nada. Agora para o trailer, beleza? Então bora lá. Vou colocar aqui o fone e já vou dar o play. Play. É? Nossa, o Polderno já com charada. Nossa. Nossa. Mano, o charada nesse filme tá animal, velho. A música do Nirvana no fundo também. Vengeance. Ninguém consegue atirar na boca do Batman, velho. Eu estou tentando atirar para você. Atire o Deus! Eu posso cuidar de mim. Nossa, velho. Vários... 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 Closes de dia assim, muito bonitos também. Olha o Alfred. Eu não me importo o que acontece comigo. Eu não me importo o que acontece comigo. É só vai ficar pior para você. Wow! Pega isso, meu querido. Pega isso, meu querido. Pega isso, meu querido. Pega isso, eu não vou jogar por aqui. Talvez não somos tão diferentes. Nossa, Gotham tá muito foda, mano. essa atriz a essa atriz que tá fazendo a nossa atriz que tá fazendo a mulher gata é muito boa velho caraca and blue and dead all over you dick eu acho que eu eu acho que eu nossa mano The Batman, caraca, mano Mano, animal, mano Que trailer da hora Galera, eu vou até botar de novo aqui pra gente assistir Porque foi muita coisa insana, mano Se liga só, galera Mano, o que eu gostei demais Do ator que tá fazendo o charada O Paul Dano, que ele é um cara, mano Ele tem alguns filmes muito legais Aqui E não mostrou o rosto dele, né? Mostrou só de De costas Assim, um pouco mais do personagem Aqui até tem um certo ponto que mostra Numa notícia, algumas pessoas Que já assistiram, né? Que acabou vazando Alguns detalhes, já teve algumas Sessões de teste desse filme Algumas pessoas falaram que esse filme tem ali por volta De três horas e algumas pessoas até falaram Que o charada tem uma inspiração ali Muito no Jigsaw, né? Nos Jogos Mortais Uma coisa que eu achei muito animal Uma referência excelente Gostei demais Outro ponto que eu tenho que ressaltar aqui Que eu adorei Foi as cenas de dia Que aparece ali mostrando o pinguim Deixa eu colocar As cenas de dia Mais no meio Vou colocar aqui pra gente ver, galera As cenas que estão de dia Essa mesma aqui, ó Aqui Mais um pouquinho Nossa, essa cena aqui, cara Que eles estão juntos A Selina E o Batman Olha isso, cara Mano, eu quero parar bem no... Olha isso, galera Mano Esse... Esse... Essa cena aqui Olha isso, cara Galera Sinceramente Olha essa cena, mano Muito animal, cara Bora continuar aqui Mais uma vez Pinguim Mano Tá muito insano O elenco desse filme, cara O Andy Serkis Com o Alfred Ficou, mano Sinistro também, galera Caraca Mano, o Robert Pattinson Ele é um ótimo ator, cara Os filmes mais recentes dele ali Que ele acabou fazendo Até mesmo o Tenet Acho que é o... Acho que é o... Acho que é o segundo mais recente dele É muito legal a atuação dele Eu gosto muito dele naquele filme E agora a gente vê aqui ele como um Bruce Wayne Eu acho que ele tem chance de ser um excelente Bruce Wayne E também um Batman, né? Como a gente já viu também Que ele vai ser um Batman mais detetive Cara Esse filme tem tudo pra ser a melhor coisa relacionada ao Batman, cara Eu gostei demais de tudo que eu vi nesse trailer Tá muito bonito, cara Eu não ligo para o que acontece para mim Nossa Mas não vai ter que pior para você Combate Aqui a gente vê um combate mais desajeitado também Uma coisa que é legal desse Batman Que ele promete ser o começo ali do Batman, ano 1 E uma coisa mais desajeitada Ele dando uns socos Ele não consegue controlar muito a sua raiva ainda Então isso é interessante de ver E aqui eles prometem colocar, né? Muitos vilões Eles prometem... Pelo que eu entendi, né? Muito do Matt Reeves falando Diretor do filme E o Robert Pattinson Eles querem criar ali um mundo Não é à toa que já tem até Eu acho que duas séries derivadas Do The Batman sendo encomendadas Que foram encomendadas aí Para serem estreadas no HBO Max Uma é a Gotham City Policy Department E a outra... Acho que é do Pinguim É uma do Pinguim que estão... Tá em desenvolvimento, se eu não me engano E aí... Nesse filme nós vamos ter muitos outros Algumas pessoas até falaram que nós podemos ter Um indício do Mr. Freeze Para o segundo filme do The Batman de Matt Reeves O Mr. Freeze é um dos vilões animais Que eu mais gosto, tá ligado? Então é bem interessante esse filme Talvez você não sejam tão difíceis A Selena Kyle tá muito legal, cara Essa atriz eu achei que ficou muito boa E eles combinam de um jeito muito legal, cara, sabe? Dá a entender que tem uma química aqui E também eu gostei da caracterização De algumas fotos que foram lançadas também dela Meio underground, assim Eu gostei demais, cara Tô gostando E nada impede que ela possa ter também aí futuramente A própria série também Uma série aí da... Da... Da Mulher Gato Seria bem interessante, né? Essa cena aqui é bem, Nolan, né? I'm Vengeance Esse filme vai ser animais Aquele voando de Batch De Wingsuit, né? Wingsuit Gostei disso também Olha aí, mais detalhes Mano, aqui o Batman Até a Selena não acredita no que ela tá vendo, velho Agora esse final aqui é sinistro, mano Nossa Olha isso O nome se formando com ele andando nas chamas Esse daqui eu acho que... Se eu for chutar, galera Essa cena aqui é a cena final do filme Mano, o Batman sendo mais completo E ainda... Mano, eu acho que essa cena é a cena final do filme Porque já temos algumas informações Que o... O próprio... O próprio... O... Qual o nome do ator? Putz, esqueci o nome agora do ator que tá fazendo O Pinguim Mas tudo indica que ele tem ali por volta de 5 a 10 minutos em cena Que não é muita coisa pra desenvolver Ele vai tá... Ele vai tá presente nesse filme Mais como um... Uma introdução mesmo Uma coisa menor E depois nós vamos ver o desenrolar dele nesse futuro próximo aí Que o Matt Reeves quer fazer com o Batman E que aparentemente ele tem luz verde Aí também é interessante a gente ver como a HBO Max Promete aí dar uma liberdade maior pro Batman Aparentemente nós vamos ter vários Batmans presentes ao mesmo tempo Tanto o Michael Keaton O Ben Affleck E também agora o Robert Pattinson do Matt Reeves Galera, que trailer sensacional Eu gostei demais Vou botar aqui essa cena aqui E aí eu quero saber agora a sua opinião Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Bora trocar uma ideia Eu sou o John Delves Vou ficando por aqui Mas continuo nos comentários Beleza? Comenta lá o que você achou Valeu pessoal Fui!